Olá galera beleza muito bem vídeo mais um vídeo do canal Thiago Gamer tá falando ele mesmo então hoje eu vou mostrar pra vocês o easter egg do Carrier o easter egg é um pouquinho mais complicado que os outros entendeu mas não tem erro não então o primeiro que vocês vão ter que fazer é pegar a granada de teletransporte na parede e vai fazer o que tem aquela entrada na onde que sai aquele carrinho que destrói todos os zumbis né para colocar a granada de teletransporte lá dentro colocou ligou essa máquina de energia tranquilo ligou e agora vocês vão ter que fazer vocês vão lá na máquina de granadas vamos fazer um código lá para sair um tablet eu vou mostrar certinho como que faz os códigos porque a maioria dos vídeos é que eu vi não está mostrando o que vocês vão ter que fazer primeiro a granada de teleporte a granada de teleporte a peça ir para o outro lado vamos pegar o bante de sinalização colocou é o bante de sinalização que vai acender a luzinha verde tranquilo outra granada de teletransporte para a máquina para a máquina ir para o lado esquerdo foi vamos ter que usar o bante é isso é isso para o explosivo entendeu que é um azulzinho sem ser esse é o outro isso é isso daí para cair ali embaixo vamos usar o bante de sinalização é de novo para cair ali é no segundo andar caiu tranquilo fazer mais um bante é isso para o explosivo para parar no primeiro tranquilo depois qualquer grana que você jogar lá dentro ele vai cair isso ligou o segundo painelzinho vermelho na área de teletransporte novo antes é explosivo agora você não tem que fazer é é o nano enxame, vocês vão ter que colocar para o nano enxame parar no segundo andar isso, o nano enxame, parou, fazer de novo, o vant é explosivo de novo, para parar no primeiro andar, o vant explosivo, e agora o vant de sinalização, para parar no terceiro andar, isso, parou no terceiro, o que, de novo, vant é explosivo de novo, para parar é no primeiro, vant explosivo, e agora uma granada frag, que você tem aqui, é escolheu ali, é escolheu, caiu, no terceiro ligou a terceira luzinha verde, aí sai o tablet, o que vocês vão ter que fazer agora, é lá no tablet, vamos colocar lá no painel lá, o ozle, o que está no tablet, que lá naquele, tipo uma, uma porta, tem que ligar umas cinco luzes, verde, essas cinco luzes aí, ó, que tá aí. Se está alucinando, deixe que o velho ozle na ar, foda-se esses caras, guarde-se o capitão dia 10, essa viagem erudita, deixou todo mundo ali, os iguais e emoção, eu comei precauções para trancar a porta da sala das máquinas, para que eu não tenha, olá você, depois eu escondi os códigos, vendo que ninguém possa encontrar, você é? Ninguém? Dia 10, cara Eu fui confrontado hoje por alguns dos meus perifinantes mais perientes, exigiram os códigos de acesso, lembrei deles quem estava no comando deste navio, eles me disseram que eu era apenas um homem em um navio com centenas. Então galera, o nosso falou aí, o que vocês vão ter que fazer agora no segundo passo? Vai ter nesse lugar aí, onde é o negócio das armas? Que vai ter uma... A pordinha vai ter um... É o zumbi que vai ter uma mão, entendeu? É o que vocês vão ter que fazer. Vou ter que colocar duas... Vou ter que dar duas armas. É pra ele? Duas armas é pra ele. Eu já dei uma, entendeu? Agora eu vou dar outra, a última. O que vai fazer? Vai colocar uma garrafa de bebida. Jogou. O que vai acontecer agora? Não vai ter que beber. Vou dar um cortezinho no vídeo pra ele mostrar pra vocês. Tranquilo? Aí ó, se bebeu a garrafa, aí você vai ficar bêbado. Vocês vão, corre e vai ter um painel que vocês vão ter que apertar que vai aparecer um monte de laser. Aí vocês vão ter que fazer. Vão ter que desviar o laser aí. Até aí, numa parte que vai ter um tabletinho no chão. Entendeu? Vai tomar cuidado pra vocês não relar no laser. Caso vocês acabam relando no laser, vocês têm que botar tudo. É de novo. Isso não é bom. Armas vazias. Vamos, Deck. Acha munição. Aí ó, pegou o tablet, aí você teletransporta. O que você vai ter que fazer? Vai ter que levar lá naquela porta pro Ossley de novo o tablet. Entendeu? Aí ele vai ler tudo. É, eu tenho que ler outro desse. Lá vai. Diário do Capitão, dia 12. A tripulação tentou uma abordagem diferente hoje. A imediata da... Preciso de munição. ...nos meus aposentos e... Minha nossa. Acho que eu não devia ler o resto. Uau. Isso é legal. Carla, eu te saúdo. Todos nós te saudamos. Pronto. O que vocês vão ter que fazer agora? Vai ter um... Não tenho mais munição. Um... 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 Teleporte que ele tá desligado. Vocês vão ter que pegar 20 peças dele e encaixar neles até ele ficar azul. O que eu tô mostrando aí agora. Entendeu? E quem tem essas peças só, o pessoal é do teleporte. Entendeu? O zumbi é que teleporte. Vocês têm que colocar 20 nele. Aí, pessoal. Coloquei os 20 nele. Aí, já ligou já. Entendeu? Vocês vão ter que fazer. Agora. Agora vocês vão ter que dar duas armas para um zumbi de novo. Que ele vai te dar uma peça para você fazer a vara de pescar. Para você poder pescar uma pá. Para você usar a pá para você pegar o telesporte. Outra arma. Ele vai te dar uma peça da vara. Tranquilo. Deu uma peça na vara. E agora o que vocês fazem? Vai lá e encaixar na vara lá. Entendeu? Encaixou na vara. Beleza. Mas tem que pegar outra parte também. Dá mais duas armas para o zumbizinho lá. Ele vai dar mais uma parte. São três partes. Então, ao outro, você tem que dar seis armas para eles. Entendeu? Vou dar um cortezinho no vídeo até eu fazer a vara por completo. Para depois explicar para vocês. Ah, pronto. Ótimo. Fora do ar. É, tranquilo. Coloquei a última peça da vara. Agora eu vou pescar. Tentar pescar uma pá. Vamos ver se eu vou conseguir já pescar aí. Na primeira. Uh, cagado aí. Pesquei. É na primeira. Olha que cagado. Agora o que vocês vão ter que fazer? Vai ter que ir lá no teleporte. Vocês vão... É, na máquina de teletransporte. Que vocês vão ser teletransportados para uma ilha. Entendeu? É lá na ilha. É lá. Vocês vão ter que cavar lá na terra. Até achar... Até achar uma caixa. Que vai ter um tablet dentro. Entendeu? Entrou na ilha. Aí você cava o chão aí. E é aleatório, viu? A caixa, viu? Que vai aparecer, viu? Aí em cada parte da ilha. Caso vocês acharem aí. E sair do jogo e entrar de novo. Fazer tudo isso aí. E entrar de novo. Vai ter em outro lugar. Vou dar um cortezinho no vídeo. Até eu conseguir pegar a caixinha pra vocês. Atlas a caminho. A ilha das maravilhas. Aí galera. Já peguei aí já. Você viu tudo que eu cavei? Abriu essa caixinha. Você pega o tablet dele. Pegou o tablet. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Você vai lá na portinha. Colocar lá pro oz. E de novo. Depois é daquilo. Vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que achar um vant. Que o vant vai ter uma... Uma válvula, né? Entendeu? Aí essa válvula vocês vão ter que... É colocar lá embaixo. Até lá eu já mostro. Tranquilo? Dá um cortezinho aqui. Até eu mostrar pra vocês. Eu fui teletransportado. Apesar dos prazeres e das dores indescritíveis que ela me causou, eu não entreguei os códigos. Estou sangrando das feridas e facadas e... Eu acho que devia voltar e reler o dia 12. Essa tal de Darla era muito doida. E aí, galera. Então, eu achei o vant, ó. O que vocês vão ter que fazer? Sempre vai ter dois vant. Vai ter um vant que vai ter recompensa e o outro que não vai ter nada. Vocês têm que destruir porque não vai ter nada. Entendeu? Aí vocês pegarem aí, ó. Vocês viram que eu peguei a válvula. Aí eu vou levar lá embaixo, lá. Entendeu? Lá onde que fica lá o submarino, lá. Fica lá o... Ah, o fundo lá do barco. Beleza. Você colocou a válvula. Agora o que você vai ter que precisar? Vai ter que precisar de um peixe. De um peixe que você vai ter que fazer. Tem que pescar o... É peixinho lá. Lá na vara de pescar lá. O peixinho. Entendeu? Dá um cortezinho no vídeo aí até eu conseguir pegar o... É peixinho pra mostrar pra vocês qual o próximo passo. Então, galera. Houve um problema aí com... O meu... O meu play 4 aí, ó. Sendo que... Acabou a energia aqui de casa, eu perdi tudo. Mas tinha que fazer tudo de novo. Vocês vão ver que... O rank meu que eu tava era 37. Agora esse aí é 29. Entendeu? Aí eu tive que montar tudo de novo. Mas não esquenta não que o easter egg é o mesmo. Entendeu? Tá. Vamos tentar pegar o peixinho aí. Pra mostrar é pra vocês lá. O que vai ter que fazer. Você vê que... Você pegar o peixe é aleatório. Tem hora que aparece peixe. Tem hora que aparece a pata. Tem hora que aparece umas coisas loucas aí. Então, você tem... É sorte. O negócio é sorte. Tem que tentar pescar. Tranquilo? Aí, galera. Peguei o peixinho. O que vocês vão ter que fazer agora? Vão ter que ir lá de novo. Lá onde eu coloquei a válvula. E lá... Vai ter uma... É uma parte lá do fundo. Do navio lá. Vai ter umas partes quadradas. Vocês vão ter que matar o máximo de zumbi. Pra atrair um tubarão lá. Entendeu? O tubarão é que vai dar o olho. Você dá o peixe pro tubarão. E ele vai dar o olho. É. A noite que eu tô colocando as máquinas. É quadrada aí. É aí que vocês vão ter que matar os zumbis. Entendeu? Não é no meio, não. Aí no meio. Matando os zumbis. Vai começar a aparecer um tubarão. É um só que vai vir. O tubarão. Aí aparecendo. Eu já mostro pra vocês o que tem que fazer. O tubarão é que o tubarão é que o tubarão é que o tubarão é que já apareceu. Vamos lá. Aciona a alavanquinha. Vai cair uma gaiola. O que você tem que fazer? Vai entrar dentro da gaiola. Isso. Entrou dentro da gaiola. Aí só esperar um pouquinho que o tubarão vai aparecer aí pra tentar pegar você aí. Você aperta umas passadas vezes o quadrado aí ó. Nele. Aí o que você vai? Você deu o peixinho pra ele. Agora ele te deu um olho. Como que você tá vendo aí o olho aí? O que você vai ter que fazer? Vai pegar o olho e vai ir lá. no capitão é dj lá um armarinho do capitão é dj vão ter que fazer a colocar um olho lá para abrir a porta para pegar o último tablet tranquilo então pra tizinho aí galera tô indo aqui ó meio rápido que o lugar tá infectado você coloca abrir o último tablet esse é o último último tablet lá para a gente é conseguir abrir aquela porta para a gente conseguir afundar o navio aí você coloca lá e deixa o os né dizer o que que tá no tablet E aí o diário do primeiro oficial dia 15 o capitão sumiu jura mesmo porra foi porque a darna matou ele seu idiota resumimos que ele esteja morto a darna fingirão saber nada sobre isso mas eu tô convencida de que ela se encontrou com ele talvez eu seja o próximo alvo dela seria sorte sua primeiro oficial e aí galera você viu agora eu tô agora eu entreguei duas armas para ele né o vizinho de novo tem que entregar duas armas zumbi ele vai te dar o que uma c4 você faz vai lá na a parte e coloca a c4 aí tá finalizou o nosso easter egg entendeu é isso aí galera agora fica com o é vídeo no final é no final é deu certo esse navio está prestes a ser deduzido do imposto de renda quem paga imposto e aí funda-se temos dois minutos antes de engolirmos água do mar deixam-se ali 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 Lilliet, o que está fazendo? Oz? Está de brincadeira? Oz está morto. O desgraçado atirou nele. É só outro zumbi idiota. Vamos, vamos logo. Lilliet. Vamos lá, pessoal. Não temos tempo para isso.